Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal Arronça no Sítio. Espero que vocês estejam bem, aqui está tudo bem, graças a Deus. Gente, para você que está chegando aqui agora no canal, já quero te convidar para deixar seu like, seu comentário, né? Para que a gente possa interagir. E você que já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigada. E no vídeo de hoje, eu vou estar falando de uma fruta que é muito utilizada aqui na nossa região, na culinária. Eu estou falando do coco, eu vou plantar, vou fazer colheitas e também vou fazer receitas, né gente? É uma fruta muito gostosa, que tem muitas utilidades na culinária. Não só na culinária, mas também em cosméticos. É uma fruta muito, muito boa mesmo. E claro, né gente? Eu quero convidar você a assistir o vídeo até o final, deixar seu like e seu comentário, tá bom gente? Então, vamos conferir o vídeo. Então, gente, hoje eu vou plantar aqui um pé de coqueiro. Para iniciar aqui o vídeo. Hoje vai ser só sobre coco. Essa fileira aqui, gente, já está bem grande, né? Já faz algum tempo que foi plantado. Está assim no mato, né? Porque deu aquelas chuvas no início do ano, por isso que está assim. Mas ao redor está limpo, né? Não está totalmente limpo, mas... Nesses dias o pai vai limpar de novo. Então, vamos ver o vídeo. Agora, gente, meu pai tá aí colhendo alguns cocos e, gente, meu pai tá aí colhendo. Música Música Agora gente nós estamos indo ali colher mais corpos em outros corqueiros que são maiores do que esses Música Música Agora gente eu vou retirar aqui uns cocos para mim tirar a água Para mim beber Aqueles cocos que o pai tirou é só para a gente colocar na comida mesmo né Que são cocos secos Aí eu vou ver se dá para tirar desse coqueiro aqui Eles estão quase todos secos né Mas eu vou ver se eu encontro algo para poder tirar a água deles Música 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 Eu já quebrei aqui gente dois cocos né Já abri Vou colocar aqui Música 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 Agora a gente pausa Para tomar água de coco E olha aqui gente já a quantidade de cocos que meu pai quebrou Muita polpa né Tem dentro deles Aí eu vou estar fazendo aqui algumas receitas Aí gente tem mais esses cocos aqui Tem nove cocos aqui Aí fica para a semana toda Quando a gente quiser dar também para alguém Tem muitos cocos aqui Essa gente foi o resultado da colheita né De cocos que a gente fez hoje Música Música Agora gente eu vou iniciar aqui a receita Vou começar fazendo um caramelo Vou usar essa medida aqui De 250 ml de açúcar Música Agora gente eu vou deixar derreter aqui Quando começar a derreter Aí eu mostro para vocês Música Música Aqui gente já derreteu Ficou algumas pedrinhas Eu estou tentando Tirar elas aqui Aí eu já vou entrar com A água morna E a xícara de água morna aqui Tem que ter bastante cuidado né Porque vai Espirrar Vou entrar aqui com a água agora Olha gente eu vou mexer aqui um pouco Até ele ficar ponto de fio Deixar aqui Quando estiver pronto Eu mostro para vocês Olha como fica gente O caramelo né Ponto de fio A cor bonita Já enfarinhei a forma Agora eu vou colocar o caramelo aqui Aí gente agora eu vou colocar Na geladeira Para firmar um pouco Para mim poder depois Colocar o coco ralado aqui Eu não vou colocar agora Para ele não se misturar Prontinho gente Está aqui o coco Foram quatro cocos Deu essa quantidade de coco Olha só Daqui eu vou fazer o leite né Do coco Para usar no bolo E também vou guardar na geladeira Esse coco ralado Para mim ficar usando Durante a semana Gente começando aqui Eu vou adicionar Um ovo São dois ovos Aí Meio copo de óleo Aí vou adicionar também O açúcar O açúcar O açúcar Eu estou usando Essa medida aqui De 250 ml Vou colocar só uma Mesma Aí agora Eu vou usar também O leite de coco Na mesma medida 250 ml Eu vou colocar só um Por enquanto Se precisar Aí eu adiciono mais Agora gente Eu vou colocar A farinha de trigo Essa farinha Já tem fermento Então Eu não vou adicionar Agora eu vou adicionar A outra xícara Agora gente Eu vou colocar O coco aqui Na forma O caramelo Já está Firme É só adicionar O coco O coco Gente É a gosto Né Clarei aqui Para vocês verem Agora eu vou adicionar A massa aqui Prontinho gente Já retirei do forno Eu vou aguardar Agora gente Cinco minutos Para poder Virar ele Para não sair Todo o caramelo Aí tem também Gente Esse aqui da moça Que a minha irmã fez Que também deve estar Uma delícia Então é isso Olha só gente Graças a Deus Deu certo Estou aqui muito nervosa Porque achei Que não ia virar Olha só Porque tem que tirar Assim gente Quando passa Cinco minutos Para não grudar Porque o caramelo Ele tende a ficar Duro E agora gente Chegou o momento De provar O bolo Esse bolo Cocada Bolo de coco Como queiram É o momento Mais gostoso Aqui do vídeo Provar as receitas Foi um bolo Desafiador Para mim Porque eu nunca Tenha feito Foi a primeira vez Que eu me arrisquei A colocar aqui no canal Achei muito gostoso Gente Esse bolo Já provei Já Claro Mas assim Eu vou mostrar Para vocês É claro Então vamos lá Essa parte Da cocada Gente É a melhor Com caramelo É uma delícia Gente Depois de saborear Esse bolo Tão gostoso Vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tá bom Então deixa Seu like Seu comentário Tá bom Compartilha Também com seus amigos E é isso Gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau